Fala aí galerinha, mais um dia, mais um vídeo de giro rápido na oficina, hoje na loja do Braz, é isso aí Como é que tá aqui hoje? Aqui tá a moto, motos aqui aguardando, temos motos prontas também Motos aguardando pra ir pra rampa, pra fazer serviço E é isso aí, tem Maxine, tem Next, Maxine 400 Aqui galera, tô com uma óleo, 250 Já tá trocando óleo do motor, e também vamos substituir a pastilha de freio traseira, é isso mesmo Tá tirando aqui o óleo, logo vamos tirar a pastilha Maxine Essa é da loja galera, é isso aí ó, passando por aí Oliver Motos, é isso mesmo Aqui galera, tem o Horizon 150 Revisão E aqui, Citycom S, revisão geral Olha o talento que a gente dá na moto, era tudo limpinho, zerado, lavada Padrão aqui da Oliver Motos Tô na revisão geral É assim que a moto deve sair, perfeitamente Limpa, lubrificada, reajuste, feitos E é isso aí ó, sistema de freio limpinho, pronto pra ser remontado E se você acompanha aqui na Oliver Motos galera, é isso mesmo Estamos aqui com uma City Class para diagnóstico Estamos fazendo verificações aqui Abrindo o chicote dela Tá com problema elétrico galera, é dando trabalho pra gente aí Mas a gente vai achar esse defeito Moto falhando, é Citycom, verificação E aqui, moto pronta já, acabando Ser lavada galera, é isso aí ó Zerada Tá pensando em fazer sua manutenção? Não sabe onde levar? Vem pra Oliver Motos galera, não perde tempo Fica procurando Oficina Aqui o serviço é certo A honestidade é garantida Pode ficar tranquilo Que a gente faz o que realmente precisa A sua moto Vou ficando por aqui Na descrição desse vídeo Tem o endereço Loja 1 Itaquera Loja 2 no Braz Veja qual fica mais próximo pra você E agende também A sua revisão Troca de óleo Manutenção E muito mais Tá pensando em comprar uma moto semi nova? Tá na dúvida? Galera O ideal é fazer uma avaliação Antes da compra Uma pré compra Traga pra gente avaliar A gente vê o estado geral da moto De repente você vê uma moto bonita Tá lavada E aí Mas como que realmente tá essa moto? Tá legal? Tem vazamento do motor Suspensão Caixa de direção Qual que é a situação? Então pra fazer uma compra segura Traga pra quem tem o assunto E fique tranquilo Vou ficando por aqui Pra você que não se inscreveu ainda Se inscreve aí Após se inscrever Ative o sininho Você estará notificado a cada vídeo novo Dessa forma que você não perde nada mesmo Gostou do vídeo? Deixa o like Compartilha Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu galerinha Tchau